Ei, ei, vamos parar com essa palhaçada. É um bando de besta brigando por causa de político? Vocês não tem vergonha na cara não, é? Parece um monte de galho de briga brigando sem motivo algum. Enquanto vocês brigam eles estão ganhando milhões. E vocês aí se lascando. Como o povo que não se une pode lutar por um país melhor. Esses cabras estão aí pra servir o povo, minha gente. Não é pra gente servir eles não. Se vocês compram uma rapadura ou um saco de farinha, uma parte do dinheiro vai pro bolso deles. Eu não conheço um dessa racinha que seja pobre. Por isso que a gente tem que cobrar deles. É vocês que pagam o salário dessa raça. Se eles erraram não é pra tá passando pano pra eles não. É pra cobrar mesmo. Eu achava que eu era frouxo. Mas vendo vocês hoje aqui brigando feito besta por causa desses dois cabras que nem sabem o nome de vocês. Eu percebi que o frouxo é vocês. Que não tem nem coragem de ver a verdade na frente da cara de vocês. Entenda de uma vez por todas. Eita, Chico, o que tu falou bonito. Eita, Chico. Obrigado.